Música 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 Nossa, como é que os caras ta vendo? Pera ai, pera ai Música Esquerda da xerife Pô mano, me da um binóculo também Velho, ele bate Achei, achei Matou? Matou, matou, matou Vamos lá, vamos lá Caralho, que tirão Só tem um binóculo Pegado pra ele Info vermelho, não tem sabor Tu não usou o infravermelho, cara Tu não usou o infravermelho Não tem infraverde Pô mano, tu tava com ela, é só tu apertar N E depois é só dropar ela que tu fique com ela Igual a cara Eu tô sem infravermelho, tô com infravermelho Ai, foda Dropa ai, bagulho Caralho, o cara não tem Bota o bagulho ai Bota o bagulho na cabeça Aperta N e depois dropa Aperta N e depois dropa N N N N Agora aperta I e dropa Dropa, na cabeça mesmo Agora não desliga mais Vamo ai Eu sei, não tô vendo Caralho, o cara tá camisando, não tá vendo O cara tá esvadão Olha o morro ai, olha o morro ai galera Tem um zumbi aqui Eu tive que matar o cara Eu já tava lá na curvinha Ele ia da curvinha, por isso que eu não atirei Tinha uma árvore na frente Pô, fica ligeiro de atirar isso cara, passar na frente Já era É não, eu sei que ia falar Cadê vocês mano? Olha lá o maluco em cima, lá no morro, lá no morro Cadê? Descendo, descendo, descendo Peraí que eu não tô achando Achei Agachou, agachou, agachou Eu tô vendo ele daqui Atira Não, o DM4 não mata Peraí Peraí Tá brincando com esses novatinhos não Muita grama véi, não vem nada aqui não Vamos subir lá Não vê pô Vamos subir lá Ou não Não, não tem nada Vamos entrar lá direto Peraí, tu tem o pegar oito dos caras ali Do outro que morreu ali Vamos passar lá Ah não, é mato Mata porraão, morro Peraão, morro Pula a checa véi O mesmo esquema hein Pedrão Então é, cadê os caras aqui? Os caras andam lá longe de mim Eu tô aqui na frente já Cadê vocês? Tô aí Tô na casa aqui véi ó Suave Vai vindo Vamos ver mais rápido aqui que os caras vão começar a chegar Ando rápido Ando rápido? Eu, vem correndo aí Morreu um aqui? Aff, tem uma mp7 Pega aí a 12 Parece que o cara tinha visto a gente, ele começou a correr aqui não condenado Eu vi Aí eu peguei A 12 tem bala, eu vou dropar lá dentro Claro Eu vou dropar em mp7 também Fica ligadão aí Fica ligadão Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que... Aguentei, aguentei Lá no fundo Lá no fundo Eu sei lá no fundo Mete bala Pera aí Pera aí Não, os caras tá correndo lá Vai vindo, ela é só lá pro fundo Vai vindo Cadê o avô? Cai! Carro o meu Caiu? Caiu Caiu, caiu Ah Fogui Não foi, o outro correu pra casinha ali Vamos lá entrar na farmácia já Quando o cara logar ele demora um pouco Cadê o cara? Cadê o outro? Cadê o outro? Caiu O que? Eu defocalizei no da arma, saca? Foda nada, deu uma travadinha aqui Deve ter item Tá cheio de item aí, travou tudo aqui Olha aqui, olha dentro aqui Tem um badge de tiga aqui ó Tem um badge, badge Isso aí enche a vida Tem ganho, eu vou fechar aqui Fechei Fechei Cês tão na farmácia? Aham Tá com a minha sniper Dá covid aí, deixa eu ver se ficou Ficou bom Pode ir lá mano Tem que aumentar aqui pro fundo Aí eu vou fechar aí Vou fechar aqui ó Pro cara no lugar Os cara logo aqui no fundo É, fechei Vai ficar ligeiro ali que eu Eu vou tampar aqui ó Eu vou tampar aqui ó já era de alguém aí um muro aqui quebrado para não tomar tiro aqui do muro mas eu não fico olhando aí toda hora porque eu tenho que cuidar de ir atrás e não morro pra escutar uns passos meio louco aí aí você fala ninguém põe a cara lá velho, os cara é camper olha lá na polícia, passando passando onde? morreu viu aí? na 12, o careca tem muito rápido no bagulho, qual foi? não, eu erguei por tem mais, tem mais na polícia tem, não é isso aí não, só tinha uma 12 não sei, ele puxou uma 12 e tava entrando, ele tava correndo pra entrar ele deve ser esse cara que morre, bolso e esmalro eu fui mirar nele e começou a andar de novo, só eu fiquei panguando é que tem um, aqui a minha visão é limitada, tem a parede na janela se eu puxar demais pega na parede ele tá lá ainda não tá? é o corpo dele lá traz o pilar evita levantar aqui agora, o morfião já sabe andar e tá? deve ter mais gente e aquele cara falou, tem cheiro ali tá lá, tava ainda fica ligeiro aí ó, pode terminar pela montanha dentro do ofício, dentro do ofício, não matou não não, não acertou na verdade, porque correu, acho que ele me viu ele me viu, merda ele morreu demais pra mirar é o DM4? tá dentro do ofício? cadê tu, o morfião? ó, o morfião já tá aqui ah, isso aí é só morreu o cara tá metendo bala aí já caiu, matei um já matei cadê fica ligado, fica ligado tem no ofício na janela, agora tinha outro de pistola, cê viu? de pistola, não cadê o cadê o Ezequiel? é um bugado aqui, ó fica do cheiro aí, mano ó, não dá, desvai na... ó lá, 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 tem outro no ofício entrou pra dentro fica o cheiro pra não sair aí na outra porta qual a porta? o cara lá da Sniper eu, ó, eu pego a janela aqui, mãe posso errar só joga de Sniper não, eu vou... o Pedro o Pedrão não, eu tô com o fuzil aqui mas o fuzil não vai, não vai dar pra matar daqui lá vai começar a entrar, peraí que esse cara aí, ele, ele joga com um monte de gente olha não vem não vem não vem caralho, eu morri caralho o cara o que tá caminhando? quem tá caminhando? quem tá caminhando? quem tá caminhando? não, o Bernardo parou, eu tenho impasse também, pô foi o cara ali aonde, aonde? aqui dentro o negócio era colocar uma parede aqui, mas se eu pôr aqui os caras vão entrar e ficar atrás pois é, pô aí eu uso o meu é, vai zoar o bagulho porque quando eu vim aqui eu tô num tiro só se eu usei que algo, só se eu usei que algo, eu consegui pegar o cara Tá parradão de novo? Não vê nada aí? Eu não O maluco tá parradão aqui Tô muito parado, tá vindo claro